Em Campo Morão, a população em geral já começou a receber a vacinação contra a Covid-19. Só que em alguns municípios, isso já começou há muito tempo. Vamos conversar com o Erivelto Siqueira, porque há uma expectativa de chegada de mais doses. É isso mesmo, Erivelto? Exatamente. Nós, no momento, estamos tendo aí uma média de 10, 12 mil doses chegando todas as semanas. E essa semana não será diferente. Nós já temos uma previsão de recebermos aproximadamente 6 mil doses de AstraZeneca e mais 3.100 doses da Pfizer. Inicialmente, só Campo Morão estava recebendo a Pfizer, por duas semanas só vieram para Campo Morão. A partir dessa semana, já está sendo descentralizado para mais alguns municípios. Será Goiwere, Ubiratã e Terra Boa, junto com Campo Morão. Serão os quatro municípios da nossa regional que irão receber a vacina da Pfizer. E há previsão de, gradativamente, semana a semana, mais municípios receberem a vacina Pfizer para intensificar a vacinação. Temos uma cobertura hoje de aproximadamente 79, 80% em todos os municípios. Está bom, mas no tal ideal, temos que manter acima de 80%. Então, precisamos um pouco mais de celeridade, né? Agora, acreditamos que isso vai ocorrer porque passou também a vacinação da população em geral. Então, agora, nós vamos conduzir a vacinação em dois momentos. Continuará os grupos prioritários, né? Que nesse momento está gestantes com comorbidade, comorbidade, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da educação, trabalhadores da assistência social, as pessoas privadas de liberdade, já começaram também, os trabalhadores do sistema prisional, os trabalhadores de salvamento. Esses são os prioritários. Irá começar os caminhoneiros na próxima semana também. E parte da vacina também irá para a população em geral, onde vai começar de 59 para baixo decrescente. Temos municípios que já estão na faixa dos 40 anos, temos municípios que já estão na faixa dos 30 anos, mas o município de Campo Morão, por ser um município maior, tem uma população maior, ela está gradativa, onde sei que Campo Morão já irá iniciar até 56, 55 anos. E para a próxima semana deve baixar mais um pouco. Conforme for vindo as vacinas, vai baixando a faixa etária de vacinação. Agora só para a população ficar em alerta, não adianta tomar só uma dose da vacina, né? Exatamente, né? O esquema vacinal, ele é em duas doses. Então tem que se compreender que a AstraZeneca e a Pfizer é de 12 semanas. Toma hoje, daqui três meses, toma a segunda dose. E da Coronavac, quem ainda não tomou a segunda dose, está atrasado, porque todas as Coronavac foram 25 dias. Toma a primeira dose, 25 depois foi a segunda dose, né? E nesse momento a gente está pedindo para a população, vá se vacinar. E lembrando, influenza também. Temos a vacina da influenza, que a procura está muito pequena. Tomou a vacina da Covid, 15 dias depois, procure uma unidade de saúde para fazer a vacina da influenza, que é muito importante fazer também.